Felicidade não se encontra numa esquina Felicidade não se encontra no lazer Felicidade é um estado do espírito E no espírito só Deus pode mexer por isso eu te digo É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré O teu oculto atualma pede água E essa água vem da fonte lá da cruz No teu oculto atualma pede pão Esse pão é do famoso Jesus É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré Felicidade é coisa lá de cima Pois ela vem do pai da luz Felicidade só tem um caminho Verdade e vida está no nome de Jesus É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré 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 Agora só dançando, hein? Vamos lá. Eu já peço você com molejo, hein? É só aquela turma dançando lá. Só eles. Quero ver. Vai, rebola, gente. Agora é essa turma aqui. Quero ver. A Bíblia diz para louvar o Senhor com dança. Yeah. Peço. Dança aqui para eles. Mostra para eles. Cada, cada turma lá. Lembra quando você ia no baile? Agora é para Jesus. Vem dançar com ele aqui. Vá. Vá. Não vai ao Senhor com danças, vai. Não vai ao Senhor com danças, vai. Vai, calcinha branca, vai. Vai, calcinha branca, vai. Tinho. Vá, calcinha branca, vai. Quero um passo mais agressivo aí Quero um passo mais agressivo Mais agressivo Vamos ver, mais rápido O que aconteceu? Vem mais um doido aí Opa, anda, segura Segura o homem Tem alguém que tem algum passo novo aí pra Jesus? Vai! Vai! É! Aplauda o Senhor! Vamos lá Aê! Eu quero ver assim O culto está rolando, mas tudo para Jesus, vai! Se não tornar como uma criança, não pode ver nem entrar no reino Vai dança! Vai! Dança! Êėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėė Eeeey!